Eu vou dizer novamente aqui para todos ouvirem, recitar, declamar melhor do que Constância, eu só conheci o Júlia Moura que morreu recebendo, mas ela realmente, recita muito Deus, fica à vontade, só um sorriso, o que você quiser. Era noite, e a gente estava só, nossos corpos entregues ao concesso, e o silêncio da sala foi a voz, que falou nos dois em cada abraço, no instante em que a lua aparecia, percebi que a do céu se parecia com a que estava a me fazer feliz, e eu fiz versos e versos para as duas, sem saber, na verdade, qual das duas guardaríamos todas as que eu fiz, e assim, de uma forma muito pura, deu-me um beijo, e se disse apaixonada, enfolgada, talvez fez uma ajuda, mas a ajuda em seguida, foi quebrada, e em mim começava a maior guerra, ver a lua do céu, senha da terra, e meu mundo de amor, sem ter mais chão, nesse instante tão triste, estive a esmo, e senti vergonha de mim mesmo, por ter feito o que eu fiz, sem precisão, como é triste o poeta, sem a lua, sem a parte fiel, que ele completa, quando a dor, sem ter dor, sem pervergonha, nas entranhas, também o poeta, tudo isso se fez muito tristonho, ver alguém destruir o próprio sonho, prometido para uma eternidade, nos brinco junto com o coração, sem saber que depois, na divisão, ficarão fraileiros, com o pessoal, estiveram com nós, em nosso espaço, em antiga janela, e a lua, e que a gente se amou, em cada braço, as estrelas do céu, estão me voando, mas você, está livre para escolhas, nossa história de amor, sem dessas escolhas, que acrescentam beleza, a primavera, folhas estas, que nunca serão mortas, mas se quebrar a sua cara, em outras portas, estarei na janela, assim se espera. Aplausos